O que está sendo feito com a verba estudantil, porque os colégios estão todos acabados, educação não é de qualidade e eu como estudante estou sofrendo com isso. Eu gostaria de saber o que está sendo feito com a verba, onde está o dinheiro? Denise, você tem toda a razão de reclamar, mas essa situação está mudando. Nesses sete anos, nós conseguimos aprovar o Fundeb, que é uma lei muito importante para a educação brasileira, é uma lei que está trazendo mais recursos para os estados e para os municípios. Só para se ter uma ideia, ao longo desses sete anos, nós ampliamos o programa do livro didático, que agora os alunos do ensino médio têm direito, 3 mil transportes escolares para os alunos na zona rural, mais de 32 mil laboratórios de informática, o ProUni, que está viabilizando o sonho de muitos estudantes por esse Brasil afora, de ter acesso a uma universidade, a criação de mais de 300 escolas técnicas por esse país afora. Portanto, Denise, nós estamos avançando e é importante que você, enquanto estudante, a comunidade em geral participe, fiscalize a aplicação desses recursos, porque o desafio que está colocado para nós é não só ampliar, garantir o acesso a todas as crianças jovens, a escola pública, mas, sobretudo, também cuidar da qualidade. Legenda Adriana Zanotto